Mano, eu simplesmente não aguento mais. Eu saio por um minuto e olho a situação do meu mundo. Eu acho que eu não preciso nem dizer quem que fez isso, né? E hoje eu vou tentar resolver esse problema, de uma vez por todas. Só que Hacker não consegue resolver. Nem mesmo a Mojang, a criadora do Minecraft, consegue. Sim, eu já tentei entrar em contato com eles e essa foi a resposta. Bom dia, suco. A gente da Mojang não consegue resolver isso. Então, minha única solução que resta agora é chamar meu Reverso Sal. Porque eu acho que ele é poderoso o suficiente pra expulsar o Própolis. E por incrível que pareça, meu Reverso Sal dá muito menos trabalho com esse Própolis aí. Porque ele só me dá uma atrapalhadinha de leve. Ah, meu Deus do céu. Olha, isso aqui foi o sal, velho. Mas era uma trollada só por vídeo e deu. O Própolis não. Ele vem pra destruir o vídeo inteiro. Não deixa eu gravar. E deixa meu mundo dessa forma. Eu não aguento mais e eu vou chamar meu Reverso. Eu sinceramente achei que nunca ia precisar dele pra alguma coisa. Mas hoje é o dia. Bom, mas primeiro eu tenho meio que invocar ele. Então deixa eu colocar sal aqui. Eu nunca fiz isso só pra constar, né? Então não faço ideia se esse aqui vai dar certo. Eu espero que dê, porque é o mesmo jeito de invocar o Herobrine, como você pode ver. Então agora basicamente, em teoria, é só acender aqui em cima essa ponta. Pronto. Bom, eu acho que não aconteceu nada. Tá meio quieto ainda. Cadê o sal, velho? Eu acho que essa técnica não funcionou. Eu nunca fiz questão de invocar o sal. Ele sempre apareceu do nada. Só pra me atazanar. Eu vou ver agora se eu consigo chamar a atenção dele por meio de fumaça. Eu espero que dê certo, né? Não sei se essa foi uma ideia muito inteligente, né? Pra chamar a atenção do sal. Então eu vou tentar outra coisa. Deixa eu desmontar esse treco aqui. Meu Deus do céu, eu sou muito burro. Escrevi uma cartinha. Agora eu vou chamar o correio pra entregar pra ele. É, ignora que tem um coraçãozinho aqui. É só pra chamar a atenção, tá? Não é porque eu tô desesperado tentando chamar a atenção do sal, não. Correio! Correio! Opa, senhor carteiro. Aqui, ó. Tem essa cartinha pra você entregar pro sal. Tó. Certo, mas não tem endereço aqui, não. Mas você entrega encomenda pra todo mundo. Acho que você sabe onde ele mora, né? Ou onde ele tá, não sei. Tu tá achando que eu sou? Adivinha, é? Eu não consigo entregar essa cartinha, não. Só fez eu perder meu tempo. Meu Deus do céu, eu não aguento ser esse molecada de hoje em dia. Vixe, azedou. Eu acho que eu sei o que eu posso fazer. Eu vou tentar chamar meu amigo hacker. Porque daí ele pode hackear a localização do sal. E aí sim eu vou conseguir pedir ajuda pra eliminar esse própolis. Na minha cabeça vai dar certo. Atende aí, atende aí. Opa, bom dia. Então, eu preciso de um serviço. Qual serviço? Eu preciso que tu rastreie o sal. No reverso. Meu Deus, toda hora esse negócio de sal, não aguento mais. É por um bom motivo agora. Tá bom, tô entrando no mundo. Tá, o que a gente tá fazendo aqui em cima? É pro sinal pegar melhor. Ah, tá explicado. Tem certeza que o sal tá aqui nesse mundo? É, eu não sei. Isso aí tem que me dizer. Porque até agora eu não vi nada de sal. Até agora ele não me pregou nenhuma peça. Só esse tal de própolis, como você pode ver no mundo. Verdade, nem tinha reparado nesse mundo. O que aconteceu? É uma longa história, meu amigo. É uma longa história. Ué, e o que aconteceu? Não deu certo? Não deu certo. O usuário não foi encontrado. Tá, mas e agora? O que que nós faz? O que eu te recomendo é criar um novo mundo. Porque daí o sal vai entrar antes desse tal de própolis. Aí tu consegue se comunicar com ele. Nossa, verdade, faz sentido. Porque parece que o própolis tá expulsando o sal, né? Eu nem sei como isso é possível. Verdade, eu nem sei como isso tá acontecendo. Própolis expulsando o sal. O sal, ele é muito inteligente. Nem eu consigo lidar com ele. É complicado. Mas eu vou lá criar outro mundo. Ah, eu quero só ver se isso é verdade, hein? Vamos criar esse trem. Tá certo, eu não vou perder tempo. Vou entrar aqui já no criativo. Vou pegar um bloco. Vou subir uma ponte. Na verdade, eu não preciso subir ponte, né? É só eu voar, pelo amor de Deus. Bom, aparentemente eu tô sozinho aqui. Nada de sal, não tem nada amarelo. Então, eu acho que tá tudo certo. É só criar um novo mundo que o sal aparece em algum lugar, velho. Só tem que procurar direitinho. Mas, velho, cadê? Meu Deus do céu. Ah, achei. Sal, cê tá aí? Me responde. Alô, tô meio lagado. Não sei o que tá acontecendo. Você achou um antivírus? Vírus. Por que antivírus? Como assim? Sempre que eu entro entrar no seu mundo, eu sou expulso logo depois. Ah, não. Isso não é antivírus, não. É o própolis. Quem? É uma entidade amarela aí. Eu preciso sua ajuda. Como assim? A única entidade que pode entrar no seu mundo sou eu. Eita, ficou com ciúme. Não é ciúme, não é só eu que mando no seu canal. Nenhum tal de brócolis vai mandar. Falar pra você não é brócolis, é própolis, tá? É quase igual. E por que você veio aqui? Você não tem medo, não? Eu tenho medo de você, eu tenho. Mas, acontece que esse própolis aí não me deixa gravar. Você é insuportável, mas é aceitável. O própolis, não. Certo. Vou pedir que você entre no mundo, só que desliga a internet antes, que eu vou conseguir entrar daí. E o própolis, não. Ah, tá bom. O cabo de internet é esse, zazul, daqui. Deixa eu tirar. Pronto. Já tá sem internet, como o sal pediu. Tá sem rede, como você pode ver. Só não sei como vai funcionar isso. Tô entrando aqui, só que agora sem internet. Vamos ver se vai resolver. Bom, tá demorando até pra carregar. Talvez é um sinal, né, que deu certo, não sei. Certo, já tô aqui. Cadê o sal, velho? Cadê o sal? Bom, mas eu acho que não tem nada de própolis aqui. Eu espero. Barra TP, própolis. É, nenhuma entidade foi encontrada. Perfeito. Ali, show. O sal conseguiu entrar no mundo. Certo, tô aqui. Como que tu consegue fazer isso? Me explica. Fazer isso o quê, doido? É entrar sem precisar ter internet. Experiência com o hackeamento, meu amigo. Vamos lá, fale sobre esse tal de própolis. Cara, ele é bastante cruel até com os villagers. Olha a situação do seu Zé. Nossa, meu Deus do céu, faz alguma coisa. Pera aí, isso aí é o sal? É, seu Zé. Como assim? Eu não entendi. Que medo. Não, relaxa, seu Zé. Ele tá aqui pra fazer o bem. Ou pelo menos tentar, né? Como assim? Ele é do mal, você mesmo fala. Mas hoje eu vim pra eliminar esse tal de própolis. Porque ele tá querendo roubar meu lugar. Eu acho que ele bugou. É, é isso aí que ele falou. Então faz isso logo, porque a gente não aguenta mais. Olha a situação do nosso mundo. Olha a situação do nosso mundo. E olha a minha situação também. Tudo cheio de tinta. Açúcar, nós precisamos elaborar um plano. Tá. Tá vendo o plano, Açúcar? Eu tô. Não sei se eu entendi muito bem. Meu Deus, o que isso quer dizer, velho? Isso quer dizer que a gente vai prender ele em uma prisão binária. Prisão binária? É, exatamente. Uma prisão do mundo da informática. Não vai ter como ele sair. E pra isso, a gente vai usar esse bloco daqui, ó. O bloco binário. Se qualquer pessoa ficar preso numa prisão de bloco binário, já era. Ah, é? Vamos saber. Eu não sabia disso, não. Vamos construir essa prisão e desenvolver o jeito pra gente atrair ele. Certo, mas como que ele vai entrar no mundo? Uai, é só você ligar a internet de novo, né, Bu? Ah, faz sentido, é. Então a gente construiu essa tal prisão binária que o Sol tava falando. Pronto, finalmente tá pronto, né? É, só que a gente precisa desenvolver o jeito pra atrair ele. É, porque ele não vai entrar aí, né, de pura espontânea vontade, negócio esquisito. Talvez ele até conheça, né? É bem provável. Caramba, né, mas que coisa. Sai daí, tá louco? Desculpa. Quer ficar aí preso pra sempre, nunca mais gravar vídeo, é? Ixi, você tá preocupado comigo agora? Que fofinho. Não, você só ia fazer cagada, eu ia impedir isso. Tá preocupado com eu, olha. Para com isso, 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 isso. Vamos pensar num plano logo. Dá uma olhada nesse plano. Vou escrever. Pronto. Para dominar tudo, entra aqui. Olha só que genial. Meu Deus do céu, uma pessoa com 5 de Q não entraria nisso. Ah, mas talvez o Própolis entre, ué, você não sabe? Certo, certo. Vamos se esconder então, e você liga a internet de novo. Nossa, o que que é isso aí? Uma prisão binária, seu Zé, pra pegar esse tal de Própolis. Hum, parece que vai dar certo. Se você quiser, você pode se esconder na minha casinha. Bom, eu sou meio apertado aqui, né? Mas eu acho que dá pra gente ver. Deixa eu fechar a porta. Ele não pode nem sonhar que o sol tá aqui, senão vai expulsar. É complicado. Pois é. Já vou ligar a internet então, viu? Pode ligar então. Beleza, só conectar. Liga, Luizinha. Conectei, rapaz. Pronto, agora sim. Quando o Própolis entrou no mundo, ele já entrou meio desconfiado. Nossa, velho, parece que ele descobriu. E agora? Meu Deus do céu, que terrível. Ele vai achar nós. Calma, seu Zé, acho que não vai não. Não vai não, né, Sal? Como eu vou poder saber isso? Eu tenho uma bola de cristal agora? Nossa, porque tanta essa educação, o que que é isso? E ele não caiu na nossa prisão binária. Parece até que ele já conhecia. E o que ele fez foi colocar a TNT pra explodir tudo. Meu Deus do céu, velho, lasco, ele vai destruir a prisão. Tem como destruir? Se ele for tão poderoso como ele tá falando, tem como sim. Meu Deus do céu, ainda não é o fim, eu não aguento mais. Ai, velho, meu Deus, não vai ter fim nunca. Olha lá, ele vai destruir tudo a nossa prisão que demorou tanto tempo pra fazer, velho. Ixi, foi bem fácil, na verdade. É o que parece. Meu Deus, eu vou ter que aprimorar minhas técnicas. Gente, olha na porta. O que tem na porta, seu Zé? Tô desesperado. Ah, meu Deus do céu. Infelizmente, nosso esconderijo foi encontrado pelo Própolis. E agora, Sal, o que que nós faz? Meu Deus, ele tá meio castrofróbico, né? Esse Própolis não vale nada. E eu não sei o que o Sal tinha na cabeça de enfrentar o Própolis. Ele estava meio que marcando um duelo. Eita, que o clima começou a ficar tenso. Você jamais vai conseguir derrotar o Própolis. E esse foi o primeiro ataque do Própolis. Meu Deus, mas que ataque que é esse? Mano, será que eu só vou aguentar isso? Quanto o Própolis, tá louco? O Sal chegou até a sumir. Seus servos têm medo de mim, por isso que eles não me atacam. Olha só, com um estalo de dedo, todos eles sumiram. E a outra carta da manga do Própolis é que ele conseguia ficar gigante. Vixe, acabou pro Sal, agora acabou. Olha o tamanho que o Própolis ficou. Ai, meu Deus do céu, fichinha. E agora, Própolis, vai encarar? Meu Deus, é briga de gigante, literalmente. Nesse momento, por incrível que pareça, o Própolis ficou com medo e saiu do mundo. Caramba! Você viu, seu Zé? Eu vi! Meu Deus, Sal, você mandou muito bem. Obrigado, obrigado. Agora só que ele é outro mundo que eu acho que ele vai parar de deixar a paciência de vocês. Muito obrigado! É, muito obrigado, Sal. De nada. Sumiu. Você viu, seu Zé? Ele resolveu o nosso problema. Eu vi. E se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se quiser continuar assistindo, clique em um desses dois vídeos aqui. Tchau!